Alongamento, teste físico, sem muito esforço. Até dá pra desacelerar um pouco quando se tem uma semana inteirinha sem jogos, livre para trabalhar. O detalhe é que essa semana tem que valer por duas, porque a partir de domingo a agenda vai ficar lotada sem espaço para treinos. Começando pela semifinal contra o Volta Redonda. Depois, a viagem para o Equador. A partida contra o Emelec pela Libertadores da América. O retorno ao Brasil. E se chegar a final da Taça Rio, mais uma decisão. Tudo isso em apenas sete dias. Fazendo aquilo que quando a gente estava tendo a nossa maratona de jogos não deu pra fazer. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa e por causa da falta de tempo não deu. Então agora, nessa semana, procuramos fazer isso. Como a Libertadores é prioridade, o técnico Abel Braga pensa em poupar os titulares no Carioca. Ainda assim, as opções não são muitas. Já que Deco, Fred e Thiago Neves ainda estão machucados. Olha, eu particularmente quero jogar todos os jogos. Se o Abel quiser contar comigo em todos os jogos, eu quero estar em todos os jogos. Se dividir entre duas competições não é fácil. Mas quem não queria um problemão como esse? Deco, Fred e Thiago Neves.